TV PSG Web, hoje nesta manhã, categoria sub 13, 2006 e 7, a equipe do Arena, jogando ponto C13, 2x0 para o Arena, primeiro tempo, C13 do professor Vitor e Arena do professor Antônio. C13, 2x0 para o Arena do professor Antônio. C13, 2x0 para o Arena do professor Antônio.